Eu digo sempre que fazemos, que faço três filmes e faço um filme quando o escrevo, escrevo um filme a imaginar e depois filme um outro filme. Como diz e muito bem, a produção, a altura de filmagem é orgânica, acontecem muitas coisas no set que são impossíveis de prever e tu podes escrever uma coisa e a coisa está aqui e está aqui feita e estás a filmá-la e depois de repente olhas para o lado e está muito melhor. Estou-me a lembrar agora de um excelente exemplo que foi um projeto que nós filmámos para uma marca que era a Belcóri e estávamos a filmar em Espanha e fomos para um sótão muito louco, levámos uns projetores e queríamos simular um pôr-de-sol e de um lado eu estava o pôr-de-sol e do outro lado havia uma secretária dentro do sótão muito louca e um cenário traz muito louco e então nós começámos a montar os projetores lá fora e não era um lindaste mas era um tripé daqueles que subia até ao segundo andar, não sei aqui, alta produção, no final, quando estamos mesmo mesmo para começar a filmar, olhamos para o outro lado e está o sol verdadeiro a entrar a rasgar pela janela perfeito lindo. Exato. E nós assim olha, pessoal desliguem os projetores. Tivemos que ir para o outro lado porque era o que o filme estava a pedir, estávamos lá, estávamos lá, estávamos a ver aquilo com maior ou menor improviso, existe ainda uma terceira fase que é o terceiro filme que é o filme que tu editas e aí também pode acontecer muita coisa que vai alterar aquilo que foi feito antes, seja aquilo que foi escrito, seja aquilo que foi filmado e daí eu estar a dizer também que existem sempre estes três filmes, que todos eles são diferentes entre eles. Antes de mais nada existe uma primeira abordagem, essa primeira abordagem falamos logo sobre a música, falamos sobre a música e falamos sobre aquilo que, o que é que a música conta, qual é que é a história, o que é que existe ali por trás da música. Eu tento sempre ter no meu trabalho um elemento narrativo que possa ser com maior ou com menor dificuldade compreendido. E é tão legítimo como outras abordagens que existem, que são exercícios meramente estéticos. Por exemplo, hoje em dia vemos muitos videoclipses em que as pessoas estão única e exclusivamente a dançar ou a cantar para a câmera. É totalmente legítimo, não é aquilo que eu gosto de ver enquanto espectador, portanto também não é aquilo que eu gosto de criar enquanto autor. E depois, portanto, recebo a música do artista e começamos a trabalhar a perceber qual é que será a abordagem. Há artistas que estão mais presentes ou há artistas que estão menos presentes. Eu, por acaso, acho que tenho tido muita sorte e tenho tido muita sorte porque a maioria dos artistas com quem eu tenho trabalhado ou está totalmente não presente e recebe um guião e diz que gosta ou não gosta, ou quero mudar aquilo ou gostava de mudar aquilo e depois vamos para a produção. Ou então as pessoas que têm estado mais presentes comigo que têm tido sempre a felicidade de ter workflows muito fluidos e muito produtivos no sentido de darmos ideias e elas serem complementares e produtivas. o papel ativo. Exatamente, o papel ativo, sem dúvida, sem dúvida. Ok, então eu estava a dizer que trago muito dessa coisa dos casamentos, que era meter uma música na timeline do primeiro, não poder ir ao final cut. Temos uma parte mais acelerada e depois temos uma parte bastante mais calma. E eu sempre fui da opinião que nestas peças mais musicais, não é? Os filmes fazem-se nas transições dos momentos, ou seja, como é que tu passas da parte mais dinâmica para a parte mais lenta? E a resolução desse momento, por norma, é um nó do ponto de vista da estrutura narrativa e é onde tu vais provocar um ó no espectador que vai fazer com que as pessoas se agarrem ao filme. E é importante que as pessoas se agarrem àquilo que estão a ver, porque é a maneira, é a tua maneira de tu captares a atenção das pessoas, para depois lhes darem a informação que queres que aquelas pessoas... Na nossa área, o áudio muitas vezes é considerado o primo pobre da imagem. O primo pobre, exato. É pá, porque é muito descurado, é muito descurado e acho que é um erro crasso e muitas vezes é o responsável por nós estarmos a ver coisas que não percebemos muito bem porque é que corre mal, mas identificamos que a coisa corre mal. E os nossos cérebros têm automatismos muito fortes. E se nós estivermos a ver um filme com uma imagem incrível, com uma história incrível, para até tudo incrível, e de repente o áudio tem um vento lá por trás ou tem uma cena amadora, nós identificamos aquilo como uma peça amadora imediatamente. Já lançámos agora muito recentemente um outro videoclip para Black Mamba, que tem exatamente a mesma abordagem e foi um tema sobre o qual nós falámos abundantemente na pré-produção. Até porque eu queria meter umas vozes a meio do tema, depois entretanto a malta estava um bocadinho... Querias acrescentar mesmo vozes? Porque depois chegámos a pensar em parar a música e depois estávamos um bocadinho remitentes em relação a isso. Ou seja, o que é mais importante é a música ou o videoclip ou é a peça ou o filme? E eu gosto de acreditar que existe espaço para que o videoclip possa funcionar como uma peça com uma vida própria. Ou seja, temos o tema, temos a música, muito bem, vamos para o videoclip. A música não tem que ser uma coisa estanque, na minha opinião. Acho que não tem que ser uma coisa distante, pode ser alterada, pode ter vozes por cima, pode ter... E de repente, quando tu começas a criar todos estes acessórios... Há falta de melhor termo, como estavas a dizer, e bem, o áudio faz com que a coisa ganhe uma dimensão muito maior. E de repente, quando começas a criar todos estes acessórios, a verdade é que tu vais ter uma peça que vai não só funcionar como uma vida própria, e como vai também alavancar o próprio tema. Porque as pessoas vão passar a identificar aquele filme... Deixa de ser um vídeo aqui para passar a ser um filme. Vão passar a identificar aquele filme com aquela música e vice-versa. Então, a coisa começa mais ou menos aqui. E isto é a tal primeira fase de que outros estavam a falar há bocado. Portanto, quando me dão uma música para trabalhar, e dão a música e a eletro ao mesmo tempo, eu começo a escrever. Começo a escrever um guião e muitas vezes o que acontece é, numa primeira fase, é isto que temos aqui a ver. Temos a ver um waveform. Isto é a música, não é? Isto é a música, estamos a ver um waveform. E tu, por acaso, isto é a música da Tainá. Se calhar não é o melhor exemplo para isto, porque é uma música que tem poucas dinâmicas diferentes. Mas é o suficiente, pelo menos, para ilustrar. Vemos aqui este primeiro nó, este segundo e este terceiro, que são basicamente as alturas em que o filme troca de chip. Há falta de melhor termos. Se virem o filme, acho que vão perceber melhor. Entretanto, só explicar às pessoas que nós não podemos colocar esta música a tocar, porque senão o YouTube vai bloquear este vídeo. Peço desculpas por isso. Portanto, temos que imaginar como é que é a música. Mas também podem procurar depois no YouTube, com alguma facilidade. O que eu escrevo é uma história que tem uma introdução, que tem aqui um período de desenvolvimento. E aqui tem uma quebra. E no final desta quebra, por acaso, acho que aqui até devia... Se calhar este é muito mais que a música não está aqui. Exatamente, pronto. Agora sim. Portanto, existe aqui uma introdução. Existe aqui um período de desenvolvimento desta mesma introdução. E depois aqui, se não me engano, existe aqui uma introdução de um conflito qualquer. A coisa vai se desenvolvendo por aqui. Eu posso estar aqui a folhar numa coisa ou outra, mas esta é mais ou menos a lógica. É uma introdução. É uma introdução de um conflito. Existe um desenvolvimento deste mesmo conflito. E aqui também. E depois aqui existe uma quebra, que é onde este conflito é resolvido ou não. E depois aqui temos a maneira de fechar o filme. E portanto, todos estes elementos são... Embora isto seja uma peça única, evidentemente, não é? Todos estes elementos são tratados como partes distintas da narrativa. E o que é realmente importante é como é que estes elementos distintos se vão ligar. E como é que eles conseguem construir uma peça coesa e única. Pronto. Isto é a primeira fase. Depois desta primeira fase, nós fazemos um guião. Um guião como, por exemplo, o que é que nós temos aqui. Isto ainda antes sequer de filmarem, não é? Estás a falar, não é? Ainda antes de filmarmos. Isto é tudo pré-produção. Portanto, aqui podemos ir buscar agora a Tainá, já que estamos aqui. Agora as pessoas estão a ter acesso também à quantidade de projetos incríveis que tu já fizeste. Portanto, neste processo temos aqui um documento. Isto é a capa do disco da Tainá, que foi agora lançado recentemente. Aqui temos uma sinopse, que é um texto que explica como é que a estrutura foi montada, qual é que é a mensagem que o filme se propõe. Ou seja, o que é que nós estamos aqui a contar. Sou de forma escrita. És tu que escreves? Sou que escrevo, sou que escrevo. Aqui temos algumas referências e alguns ambientes para que o cliente e o artista, é a label. Em alguns casos nós desenvolvemos mais com a label, outros desenvolvemos mais com o artista. Portanto, trabalhamos sempre com a label e com o artista ao mesmo tempo, ou às vezes só com um. Aqui é onde nós podemos dar aqui algumas inspirações, no sentido de eles poderem visualizar aquilo que foi contado aqui anteriormente. Portanto, isto aqui é uma coisa sobre forma escrita e aqui começa-se a materializar o que foi escrito anteriormente. Este é o ambiente 1, depois temos o ambiente 2 e mais tarde temos aqui o ambiente 3. Depois, por último... Estas imagens são? São referências. São referências. Tudo referências. Eu roubo imenso. Eu roubo imenso. Eu estou sempre a ver coisas e cada coisa que eu vejo... As peças que eu gosto, está ali, se eu gostar de qualquer coisa, vou lá buscar aquilo e trago aquilo para as minhas peças. Aliás, não é não ter mal nenhum. Acho que é a única maneira de criar, não é? Acho que é o teu sentido crítico que faz com que tu escolhas determinado momento ou determinado elemento de uma peça e depois faz isso em várias peças, não é? E é o teu sentido crítico ao fazer a escolha de cada um desses elementos em cada uma dessas peças que vai criar o teu próprio somatório e é daí que vem a tua identidade. Porquê é que tu escolheste aquele... Porquê é que tu escolheste roubar aquilo daquela peça e não aquele outro de outra peça? É daí que vem a tua originalidade desse teu sentido crítico. Sem dúvida. E este é o ambiente e depois mais tarde ainda fazemos uma outra coisa que é com base nisto que nós estamos a ver aqui. Portanto, isto aqui está tudo de secundado, não é? Com base nisto. Nós vimos aqui e dizemos, ok, de x segundos a x segundos acontece isto. O que acontece é uma parte instrumental da música. O que a letra diz é o seguinte. Isto é o movimento de câmara. Isto é o que está a acontecer no quadro. Isto é o que será feito na edição. E portanto, todos estes, este um, este dois, este três, correspondem a espaços de marcador aqui. Portanto, o artista consegue também ver como é que é o videoclipo. Claro, isto nunca é a mesma coisa do que ver a peça final. Isto é o location, onde vai ser filmado. Reperagens técnicas que são feitas lá. E pronto, depois a coisa é encerrada. E isto é uma peça que já permite ao artista ter uma visão bastante específica daquilo que vai ser a peça dele. Eu, por acaso, eu já era amigo da Tainá antes deste projeto ter aparecido. Porque nos tínhamos conhecido através de um amigo em comum. E até já nos conhecíamos. E ela, depois, mandei-lhe uma mensagem e disse, olha, vou fazer o teu videoclipo. Porque eu tinha era a falar com a label. Fui continuado pela label e depois acabei para lhe mandar uma mensagem. E ela ficou também super entusiasmada. E acabamos por falar. Ela mostrou-me aquilo que lhe ia na cabeça. Aquilo que lhe ia na alma. Aquilo que ela sentiu quando escreveu esta peça. E eu, com base nisso, escrevi. Por acaso, estas peças, na sua maioria, eu diria que são aprovadas à primeira. Alguns artistas, depois, com base nisto, dizem assim, ok, tudo bem, gosto disto. Mas podemos fazer mais, puxar mais por este elemento. Ou menos por outros qualquer. Ou gostava de ter mais artistas, gostava de ter menos artistas. Enfim, é uma peça que está aberta a alterações. Assim que esta peça é aprovada. O que nós começamos a fazer é que começamos a desenvolver esforços no sentido de garantir que tudo aquilo que é necessário para a produção pode acontecer, nomeadamente, reservar estúdio, reservar equipa, localizações, construir cenários, como foi, por exemplo, o caso da Tainá. Isso aí é, por norma, um dia de filmagem, porque em Portugal os orçamentos também não são gigantes de videoclipo. Vocês têm que condensar tudo isso? Nós tentamos sempre condensar um videoclipo num dia. Nem sempre é possível. Temos exemplos... Acabámos agora mesmo com o Black Mamba, que foi, por exemplo, dois dias. Como temos, por exemplo, o Pedro Brunhosa, em que passámos 15 dias no México e Estados Unidos. Portanto, não é uma coisa fechada, mas dentro do possível tentamos fazer a coisa num dia só. Tchau! Tchau! Tchau!